Recentemente, Gabriela Gaspar fez revelações bombásticas que estão incendiando as redes sociais. A ex-modelo não economizou nas palavras e disse que o romântico Neymar, o mesmo que arrasa nos campos e nos holofotes, teria traído Bruna Marquezine com ela. E, pasmem, segundo Gabriela, tudo teria acontecido em uma noite apenas. É isso mesmo, pessoal, parece que a relação entre Neymar e Bruna, que bombava desde 2013, pode ter sido marcada por uma traição. E para apimentar ainda mais o caldo, Gabriela revela detalhes sobre o encontro, dizendo que ganhou um ingresso VIP para um jogo e que a noite de aproximação entre eles foi repleta de emoção, mas não se prolongou muito, pois ela teve que retornar rapidamente à Hungria. Mas calma, a história não para por aí. O que está pegando fogo agora é a especulação de que Neymar teria viajado até a Hungria recentemente para ver a filha que supostamente teve com Gabriela, chamada Jasmine. Olha o tamanho do escândalo, gente! Será que a visita de Neymar à Hungria tem a ver com uma tentativa de aproximar-se da filha? Será que o craque está querendo retomar laços com Gabriela e a pequena Jasmine? Gabriela Gaspar, que esteve no centro desse furacão, ainda ressaltou que a noite em questão foi um calor do momento e que não se envolveu mais com Neymar depois disso. Porém, ela não deixou de abrir o jogo e comentar que a relação entre Neymar e Bruna estava longe de ser um mar de rosas, mencionando que eles terminavam e reatavam o tempo todo. É, meus amores, parece que a vida amorosa de Neymar é mais complexa do que qualquer roteiro de novela. E claro, enquanto o drama se desenrola, as redes sociais estão em polvorosa, com internautas divididos entre acreditar ou duvidar das revelações. A pergunta que não quer calar é, será que Neymar realmente viajou para ver Jasmine? E mais, será que Gabriela está apenas buscando atenção ou há algo mais nessa história? A verdade é que, até o momento, nem Neymar nem Gabriela confirmaram oficialmente essas especulações. Tudo ainda está no campo dos rumores e das fofocas alimentadas pelos fãs e pela imprensa. O que podemos afirmar é que o mistério e a especulação estão no auge, e a história está longe de terminar. Então, meus queridos, fiquem ligados porque aqui no nosso canal vamos trazer todas as atualizações quentinhas sobre esse babado. Se inscrevam, deixem seu like e ativem o sino para não perder nenhum detalhe desse escândalo que está dando o que falar. E, claro, queremos saber a sua opinião. O que você acha de toda essa polêmica envolvendo Neymar e Gabriela Gaspar? Comente aí embaixo e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo das celebridades. Essa história é um verdadeiro prato cheio para quem adora um barraco e um escândalo. Então, apertem os cintos, porque o show de fofocas está apenas começando.